Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 18 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, uma hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e o Tribunal Penal Internacional expediu um mandado de prisão contra Putin e contra Lvova Belova, que é a comissária do Putin para assuntos de crianças e da infância e coisa e tal, e que era quem estava coordenando justamente o sequestro e a adoção forçada das crianças ucranianas na Rússia. Esse foi exatamente o crime que levou a esse mandado de prisão, a questão das crianças sendo retiradas de seus pais na Ucrânia, nos territórios ocupados, e enviados para a Rússia, muitas vezes em campos de reeducação, com aulas de russo, para elas esquecerem o passado ucraniano, um absurdo completo. Isso é um crime de guerra previsto na Convenção de Geneva, isso é considerado genocídio também. E o rapaz do TPI, do Tribunal Penal Internacional, deixou claro que outros crimes de guerra estão sendo avaliados, mas que esse, devido ao estágio avançado da investigação e ao fato de ser um crime que continua acontecendo, foi o que motivou o mandado de prisão cautelar do Putin. A efetiva prisão do Putin é pouco provável no curto prazo. Se ele sair da Rússia e for para algum dos países signatários do tratado, ele pode ser preso, mas já existem exemplos no passado de situações em que o país optou por não prender, desrespeitando as regras do TPI. Então, é pouco provável que ele seja preso no curto prazo, mas o fato é, isso torna a situação dele mais complicada. Primeiro, do ponto de vista geopolítico, porque vai trazer um peso maior a qualquer líder de Estado que tente fazer relações com o Putin. Ou seja, agora os líderes de Estado não podem alegar que não sabiam que estavam falando com um criminoso de guerra. E outra coisa é internamente. O Putin e a Lvova Belova podem ser figurões lá na hierarquia do Kremlin. Pouco provável que alguma coisa de ruim aconteça com eles. Mas para para pensar nos subordinados embaixo dessas pessoas. No final das contas, a gente sabe como é que funcionou o tribunal de Nuremberg. O pessoal de mais baixo nível, de mais baixo escalão, acabou sendo muito mais condenado e acabou sofrendo muito mais do que o pessoal de alto escalão. Muitos do alto escalão conseguiram fugir. Então, talvez o Putin, a Lvova, a Belova consigam fugir, se dar bem e coisa e tal. Mas o pessoal que está debaixo deles olha para essa situação e pensa, se eu continuar obedecendo a esse pessoal, eu vou me complicar no final dessa coisa. Então, isso vai gerar também uma dificuldade maior para eles tomarem ações lá dentro. Enfim, foi assim que o Kadhafi se deu mal há um tempo atrás. Vocês lembram? O Kadhafi era o ditador na Líbia. Havia um processo contra ele no Tribunal Penal Internacional. Ele acabou condenado por esse processo. Também pediram a prisão dele nesse processo. E cerca de quatro meses depois, é verdade, na época teve também forças especiais, forças externas, atuando na Líbia, mas na verdade, quem derrubou o Kadhafi especificamente foi o pessoal do próprio palácio, do próprio governo dele, que acabou tirando ele e decapitando ele. Enfim, não é impossível imaginar alguma coisa similar com o Putin. Bom, além disso, os ucranianos derrubaram outro avião próximo a Barmut, um Su-25 dessa vez, e a gente está vendo uma grande coluna de M-Raps a caminho de Barmut. Será que os ucranianos vão realmente fazer aquela ofensiva que o pessoal está imaginando? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Gordelícia, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o grande assunto de ontem foi justamente essa prisão do Putin, ou a ordem de prisão do Putin. Mas teve muita coisa ontem também. Teve também um ataque de drones que causou danos na Ucrânia e teve várias ações na linha de frente. Mas vamos começar pelo Tribunal Penal Internacional, porque é sem dúvida alguma o que chama mais atenção. A ordem diz respeito à deportação ilegal, ao sequestro de crianças ucranianas. A gente já falou sobre esse assunto em vários vídeos aqui ao longo da nossa série. Essas denúncias existem desde o ano passado. O que acontece? A Rússia invadiu várias cidades lá e quando tinha as crianças lá, os russos matavam os pais das crianças, porque estão numa guerra, matavam os pais das crianças. Sobrava criança, eles mandavam para o orfanato e dali ia para a Rússia para ser reeducada em russo e coisa e tal a criança. É um absurdo isso. É um crime de guerra. Por quê? Porque o objetivo passa a ser matar a cultura do lugar, a história do povo. O mandado de prisão, portanto, é um mandado cautelar, o que significa que ele ainda não foi condenado pelo crime, mas já tem evidências suficientes para ligar ele ao crime e ele continua cometendo o crime. Esse é um dos preceitos para você ter um mandado de prisão cautelar. A ideia é de você interromper o delito. E foram essas duas pessoas aqui. O Putin e a Levova Belova, que é a comissária dele para direitos de criança. Eu não sei qual é o nome do cargo dela exato, mas não interessa. Ela é quem está organizando essa coisa toda de deportação de crianças para a Rússia. E eles colocam isso lá na Rússia como se fosse uma coisa de caridade. Olha só, estamos ajudando os órfãos ucranianos. Não, os russos estão matando os pais das crianças e estão tirando as crianças de lá. Isso é um sequestro, isso é um absurdo. Não é nenhuma boa vontade. Ela própria falou, não, porque eu também adotei uma menina ucraniana e coisa e tal. Olha que absurdo esse tipo de coisa. Um absurdo. Essas pessoas merecem mesmo ir para a cadeia. O porta-voz do Tribunal Penal Internacional fez a declaração. Ele disse que estão sendo investigados vários outros crimes de guerra também lá na Ucrânia. Esse não é o único processo, mas esse processo está mais adiantado. E particularmente nesse caso, como é um crime que continua acontecendo de forma seguida, eles optaram por essa medida cautelar. Originalmente o mandado de prisão do Putin seria mantido em sigilo. Então eles iriam fazer esse mandado de prisão, mas em sigilo. Se ele por acaso saísse da Rússia e fosse para qualquer um dos países signatários do Tribunal Penal Internacional, ele poderia ser preso. Mas eles optaram por tornar pública esse tipo, esse mandado, exatamente para esclarecer as pessoas na Rússia sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia. Então ele conta aqui que justamente o Putin é o responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de crianças, que transferem civis do território ocupado para outros territórios. O curioso é que isso é um crime que a Rússia é muito comum na história russa. A Rússia fez muito disso para enfraquecer populações não russas em outros locais conquistados. A Rússia, vocês sabem, é um império. Eles conquistaram vários outros povos que tinham na região ali. Os tartars, os cossacos, os yakutes, tem várias tribos, várias nacionalidades ali naquela região que foram conquistados pelos russos. E qual era a medida que na época o império russo fazia era justamente tirar a população daquela região e ir para outra região de forma que enfraquecia esses povos e impedia uma revolta contra o exército russo. E até hoje eles acham esse tipo de coisa razoável. O pessoal comenta como tem uma segunda Ucrânia na Rússia, na região de Vladivostok, porque justamente na época de Stalin, na época da União Soviética, Stalin levou muitos ucranianos lá para Vladivostok justamente para tentar evitar revoltas na Ucrânia contra o domínio da União Soviética. Enfim, e nesse caso aqui ele fala que justamente é no interesse da justiça para prevenir a prática de crimes futuros, porque como eles dizem, isso está acontecendo nesse momento ainda, os russos ainda estão tirando crianças da Ucrânia para levar para a Rússia. Um ponto importante dessa história toda é justamente o motivo que levou a esse mandado de prisão. Isso não é coisa pequena, tá? O Tribunal Penal Internacional só emitiu mandados de prisão para três líderes de Estado em poder no momento em que receberam esse mandado de prisão. Foi para o Gaddafi, para o Putin e o outro rapaz é o Omar al-Bashir, que é do Sudão. Então não é uma coisa que o Tribunal Penal Internacional faça levianamente. É uma acusação bastante séria, né? E isso está de acordo com aquilo que a gente falou no vídeo de ontem. Vocês lembram que eu falei sobre o problema da crise populacional? Que uma das coisas que o Putin visa ou visava com essa invasão da Ucrânia era justamente aliviar o problema populacional da Rússia. Porque a Rússia, embora tenha uma população três vezes maior do que a Ucrânia, tem uma área dez vezes maior do que a Ucrânia. Então, na verdade, a Ucrânia tem uma quantidade significativa de população ali, né? E esse era um dos objetivos do Putin. É lógico, é mais um objetivo que ele falhou, porque ele esperava que ele ia conseguir dar um golpe na Ucrânia rapidamente, ocupar a Ucrânia em pouco tempo. Isso não foi o que aconteceu. E agora ele está perdendo muito mais jovens, está destruindo a juventude do país dele, justamente mandando mais homens para a linha de frente, sem possibilidade nenhuma de conquistar a Ucrânia nesse momento. Na cabeça dele, no planejamento dele, um dos objetivos, um dos ganhos que ele teria com essa invasão da Ucrânia seria justamente repor a população na Rússia, que está diminuindo a cada ano que passa, né? E é isso que eu falo para vocês. Essa crise demográfica que a gente vai enfrentar, vai ser muito, mas muito mais importante que crise climática, mudanças climáticas, essas besteiras que o pessoal fica falando. Isso aí vai ser fichinha perto do grande desafio que a gente vai ter nas próximas décadas, que vai ser justamente a crise demográfica, né? E, por outro lado, mostra exatamente como é que países ditatoriais, países comunistas, países socialistas, controladores, não têm nenhuma chance, porque justamente ninguém quer morar nesses países. Então, as pessoas naturalmente saem desses países muito controladores, muito autoritários, e vão para países onde elas têm mais liberdade. Então, por isso que a Rússia está tão mal, por isso que a China está tão mal, os Estados Unidos não estão tão mal assim, justamente porque atraem muita gente para suprir essa queda demográfica. E aí eu deixo o recado mesmo que eu deixei ontem sobre a questão aqui no Brasil. O Brasil tem que começar a se preocupar com isso, tem que acabar com esses governos de esquerda, socialistas, autoritários, que proíbem as pessoas de falar coisas na internet. Isso tem que acabar. Isso é uma questão de vida ou morte para o Brasil. O Brasil, se continuar nesse passo de autoritarismo do Alexandre de Moraes, do Lula, do Flávio Dino, isso pode criar um problema enorme para o Brasil em muito pouco tempo com a fuga de pessoas daqui. Ninguém quer morar em regime comunista, em regime socialista. E sim, eu sei, o pessoal criticava o Bolsonaro para caramba. Olha só, o Bolsonaro saiu e não deu golpe nenhum, não fez nada de mal, não fez nada de errado. Ao contrário, a gente nunca teve tanta liberdade aqui no Brasil, inclusive para criticar o governo, quanto durante o governo Bolsonaro. Agora, no Lula, a gente não pode nem falar as coisas direito, que já está arriscado ser censurado na internet, já estão falando de pele, de fake news. Esse caminho é um caminho de destruição do país. Pois bem, mas a gente tem que ver, lógico, no caso do Putin, a questão, será que o Putin vai ser preso no final das contas? E, bom, no curto prazo é pouco provável. A Rússia já foi signatária do Tribunal Penal Internacional, mas ela retirou a sua assinatura. Então, aqui nesse mapa mundi aqui, está indicando justamente os países que são signatários, que são os países em verde. O Brasil está aqui, a maior parte da Europa está aqui também, boa parte da África, Austrália, coisa e tal. As exceções notáveis são Estados Unidos e Rússia. As duas aqui não são. Foram signatárias e depois retiraram suas assinaturas. A Ucrânia, ela é signatária, ela aceitou o Tribunal Penal Internacional, ainda não ratificou o Tribunal, mas isso é uma questão de tempo. Inclusive, eu imagino que com essa movimentação agora, tem tudo para ratificar o tratado, assinar, ratificar esse tratado internacional. Tem vários outros países nessa condição também, são os países marcados em amarelo nessa situação aqui. Então, em tese, se o Putin sair da Rússia e for para qualquer estado desse, qualquer país desse, em verde, ele poderia ser preso. Ele tem que ser preso, não é uma questão da escolha do país. Mas já aconteceu, no caso lá do presidente do Sudão, que já tinha um mandado de prisão contra ele, ele viajou para a África do Sul e a África do Sul não prendeu ele. Ou seja, já aconteceu de no passado países não agirem em cima do mandado de prisão. É errado, é contra o próprio tratado, mas não é incomum, não é impossível que isso aconteça. O fato é, a prisão efetiva do Putin é uma coisa pouco provável, pelo menos no curto prazo. Mas isso não quer dizer que ele não vai ter problemas, é o que eu expliquei. Ele e a Lvova Belova são ricos, são pessoas de alto escalão lá na Rússia. Então, eles estão bem, estão no centro do regime ali. Agora, para para pensar nos subordinados dessas pessoas, as pessoas que estão embaixo dela, que obedecem ordens dessas pessoas. Você começa a ter um medo maior nessas pessoas, porque, primeiro, elas não estão tão bem assim no regime. Elas não são pessoas de alto escalão, não estão ganhando os rios de dinheiro por lá. Segundo, ela pode estar sacrificando o futuro dela, que o futuro dela pode ser bem ir para o exterior e coisa e tal, e fazer alguma coisa fora da Rússia. E, segundo, se o governo russo falhar, essa pessoa só tem a perder. Ela não tem mais nada a ganhar ali, né? Então, isso incentiva em subordinação, enfraquece o apoio ao Putin no próprio governo e também na comunidade internacional. O Xi Jinping, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, está para ir lá na Rússia, né? E até aqui não foi anunciada a viagem. A gente já está falando alguns dias que ele está para ir lá na Rússia, agora no dia 21, 22 de março, né? Ainda não foi anunciada a viagem. E aquele negócio começa a ficar uma coisa mais chata para ele. É possível que a essa altura, como a viagem já estava marcada e coisa e tal, que o Xi Jinping vá de qualquer forma a Rússia. Mas cria um clima mais diferente nessa história. Por quê? Porque o Xi Jinping agora não pode alegar que estava simplesmente conversando com um chefe de Estado, né? Ele sabe agora que o Putin é um criminoso de guerra. E o Tribunal Penal Internacional também respondeu o questionamento de, uma vez que a Rússia não é assinante desse tratado, como é que podem prender uma pessoa ou decretar a prisão de uma pessoa na Rússia? E o Tribunal Penal Internacional disse que, não, a questão é a seguinte, pelas regras do tribunal, onde o crime é cometido é que precisa ser signatário do tribunal. No caso, a Ucrânia aceitou o Tribunal Penal Internacional duas vezes, em 2014 e 2015, ainda não referendou na Verón Carrada, lá na Câmara Ucraniana, mas isso deve acontecer aí em breve. Então, como o crime aconteceu na Ucrânia, a Rússia é elegível de sofrer punições pelo Tribunal Penal Internacional. E não é a primeira vez, né? Vocês lembram o Igor Strelkov, o Igor Jirkin, que é aquele criminoso de guerra que ainda fala muito aqui no espaço de informação russo. Ele também foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional justamente por conta de derrubar o voo MH7 lá em 2014, em cima da Ucrânia também, né? Então, é aquele negócio. O Putin vai ser preso imediatamente? Não. Pouco provável isso acontecer imediatamente. Mas isso vai enfraquecer o Putin. Isso vai ter, sim, consequências para o Putin. Vai gerar problemas para ele tanto no cenário internacional, na geopolítica internacional, quanto internamente também, né? E dá para ver que os russos ficaram chateados, sabem que vão ter problemas com isso. Primeiro pela reação até das russetes aqui no Brasil, né? As russetes estão tudo em polvorosa. Ai, quero ver prender o Putin, não sei o que lá. Entra aqui na Rússia para prender o Putin, para vocês verem, coisa e tal. E eu acho divertidíssimo isso, né? Porque, bom, o Gaddafi foi mais ou menos isso mesmo. Nem precisou o pessoal invadir e fazer nada com o Gaddafi. Foi o próprio pessoal lá da Líbia que tirou o Gaddafi do poder, né? E ainda teve uma pessoa que falou para mim assim, ah, mas o Gaddafi, olha como é que está a Líbia agora, toda destroçada, né? Pois é, olha como é que vai estar a Rússia daqui a algum tempo, né? Realmente é muito triste esses ditadores, o que é que eles fazem com o país. Eles destroem o país completamente. Países precisam crescer na sua sociedade. É a sociedade que faz um país. As pessoas que não estão no governo é que fazem o país. O governo é só um mecanismo que atrapalha. É só um sanguessuga que fica sugando recursos da sociedade, né? Quando você tem ditadores muito cruéis, como o Gaddafi, como o Putin, isso destrói qualquer iniciativa na sociedade, destrói qualquer coesão social. E quando essas pessoas acabam sendo destruídas, você vê que o país, na verdade, é só uma casca oca. Não tem nada lá dentro. É muito triste. Vai levar muitas gerações para a Líbia se reconstruir e certamente para a Rússia também, depois que esse troço acabar, né? Mas é mais divertido ainda ler as críticas dos bloggers militares russos falando do assunto. Todo mundo com a bunda dolorida por lá, né? Piadas à parte, deve ser entendido que essa ordem criada pelo Tribunal de Raia realmente queima a última ponte que poderia permitir o Putin a retroceder e apertar as mãos com os parceiros do Ocidente, né? Esse pessoal fala como se fosse uma coisa assim, não, é uma guerra de iguais. Não, não é. É um país maluco que invadiu o outro. Não tem igual aqui. Criminoso é uma coisa, vítima é outra coisa, né? Então não importa como isso soe, o fato é que o presidente está agora no mesmo barco que a gente. Não tem como voltar atrás, né? Não tem como retroceder nessa história. Não tem mais como ter gestos de boa vontade, coisa e tal. É muito engraçado. Esse pessoal acha realmente que os gestos de boa vontade que o Putin fazia eram gestos de boa vontade? Que história é essa? Não teve isso. A Rússia sempre foi expulsa dos lugares. Gesto de boa vontade é só a propaganda deles fazendo, né? E de fato, isso aqui queimou ponte. Não tem mais negociação com o Putin. Isso é excelente no final das contas. Porque nunca teve de fato. As negociações que haviam, tentativas de negociações, sempre foram o interesse do Putin de postergar as coisas, de evitar as coisas. Então agora, não tem mais essa possibilidade. É realmente um negócio que deixa mais claro a posição do Putin. Agora, o que o cara fala aqui, que o Putin está no mesmo barco que eles. É verdade. A diferença é dizer que ainda tem um monte de gente na Rússia que não está nesse barco. E esse pessoal é que pode não querer entrar nesse barco junto com esses criminosos de guerra que estão na Ucrânia e o próprio Putin, né? E o Murs, que é um combatente também lá da, entre aspas, república separatista de Donetsk, né? Ele colocou aqui também a opinião dele, dizendo que, olha só, o pessoal está querendo recriar o sagrado 1913 e vai acabar sendo jogado no fevereiro de 1917. O que eu penso também, a minha opinião é essa daqui. Então ele diz aqui, não cidadãos, o mandado de Haia para o Putin não tem mais negociação agora. Pronto, agora é guerra até o final. Isso, na verdade, é um aumento da briga entre elites e uma possível agenda de um golpe de Estado em muito pouco tempo. Exatamente isso. Vai ter muita gente debaixo ali do Putin que, ok, não vai querer ser o próximo nessa lista com o mandado de prisão de Haia e vai começar a desobedecer o Putin, vai começar a evitar o Putin, o Putin vai ter menos poder sobre as pessoas que estão embaixo dele, né? E aí ele comenta aqui com esses fatos históricos. Aqui, o que é o sagrado 1913? Foi o auge do Império Russo, o momento em que a Rússia derrotou, eu não lembro exatamente quem, não sei se foi o Império Otomano, enfim, foi a maior extensão territorial de toda a Rússia em toda a história, foi em 1913. Só que logo depois ela perdeu a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, e daí, em 1917, teve a Revolução Bolchevique, a Revolução Comunista lá na Rússia. Então, o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. O pessoal está querendo recriar o sagrado 1913, o auge do Império Russo, e vai acabar com uma revolução, mais uma revolução, mais uma rolagem de cabeças lá na Rússia. É o que eu penso também. Esse mandado de prisão pode não ser execuível no curto prazo, mas vai dar um monte de incentivos para um monte de gente lá na Rússia. Outro que está com um bumbum dolorido aqui é o próprio Igor Jirkin, ou Igor Strelkov, falando aqui que esse mandado de prisão para o Putin não nos interessa em nenhuma maneira, não muda em nada. O fato é que ele indica que o Ocidente está confiante na conclusão com sucesso para ele da guerra atual. O que ele coloca aqui é que esse tipo de coisa, o Ocidente não faria isso se ele tivesse alguma dúvida de que a Ucrânia não pode expulsar as tropas russas e acabar com essa guerra em pouco tempo. E faz sentido o que ele fala aqui. Porque, como o pessoal falou, isso meio que queimou a ponte da negociação. Não tem mais negociação com o Putin agora. Quando acabar essa guerra, o Ocidente ganhando, o Putin vai ser preso. A única coisa que resta para o Putin é lutar até o último homem, até a última pessoa lá na Rússia. E isso mostra que o Ocidente está chegando à conclusão de que vai ganhar essa guerra. A ofensiva deve estar acontecendo aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela mais um pouquinho aqui na frente. E justamente o que ele está dizendo aqui é que o Putin é, de forma previsível, identificado como o próximo Milosevich, ou Gadaf, ou Saddam, ou Hitler. E estão preparando para lidar com ele exatamente como todos esses anteriores. Aliás, quem não viu isso desde o início dessa invasão, eu não entendi. Aqui no Brasil está cheio de gente defendendo o Putin, achando que o Putin é a última bolacha do pacote, não sei o que lá e coisa e tal. Esse pessoal vai ter um trabalho danado mais adiante, tendo que apagar todas as postagens pró-Putin. Vai dar um trabalho danado isso, viu? Porque vai ser vergonhoso você, frente aos seus netos, dizer que, olha só, eu apoiei o Hitler da minha geração, né? Enfim, esse tipo de coisa é o que vai acontecer, está mais do que na cara. E o pessoal do Ocidente está bastante confiante nisso para tomar essa ação, como diz aqui o Igor Gierke, né? Ou seja, isso mostra bem que, se tem muita Russet por aí, achando que isso aí não quer dizer nada, que não vai ter diferença nenhuma, ah, mas o Putin tem um monte de arma nuclear. Pois é, agora tem mais um motivo para o pessoal que está debaixo do Putin ignorar a ordem dele de disparar arma nuclear, se for o caso, né? E ele tem muito menos armas nucleares do que dizem que ele tem no final das contas. sempre foi muito improvável Putin usar armas nucleares, sempre foi muito, quase impossível isso. Agora, menos possível ainda, exatamente porque ninguém vai querer ser acusado de crime de guerra junto com um criminoso de guerra, né? Voltando para a Ucrânia, ontem teve um grande ataque de drones no final, no início da noite de ontem. Foram 16 drones Shahid 136, 1-3-1, dos quais 11 foram abatidos. Infelizmente, houve sim alguns ataques que tiveram sucesso. Teve aqui em Khmelnytsky, teve um ataque grande, mas o principal foi aqui em Novomorovsky, próximo a Dnipro, em que teve realmente uma consequência muito ruim, atingiu uma refinaria de petróleo ucraniana, uma base de óleo, tá vendo? São vários tanques aqui. Então, foi realmente uma explosão bastante danosa que aconteceu ali naquela região, nesse depósito, esse grande depósito de óleo na cidade de Novomorovsky, né? Então, a defesa antiaérea ucraniana não foi tão eficaz quanto normalmente é com esses drones. Esse drone destruiu esse grande depósito de munição, que provavelmente era parte do combustível para a nova ofensiva. Não que isso seja um grande problema, certamente a Ucrânia tem mais combustível em outros lugares, não vai ser uma tragédia, mas foi realmente um evento sensível aí, né? O governador de Lviv também falou que teve ataques lá na região, os drones lá não causaram dano significativo, a maior parte deles foi derrubada, ou metade deles foi derrubado, mas não teve dano significativo, né? Então, infelizmente, teve esse ataque aí que teve algum sucesso pelos russos. Bom, uma outra observação sobre ontem também, os Estados Unidos já colocaram uma nova, um novo drone muito maior, muito mais moderno, para fazer o monitoramento no Mar Negro. Está aqui o RQ-4B, que é uma versão muito mais avançada, muito maior do MQ-9, que é o chamado Forte-10, e ele já está operando aqui no Mar Negro, exatamente suprindo a vigilância que o outro drone deixou de fazer, né? Os ucranianos derrubaram um SU-25 usando um MAMPAD, olha só, aqui em Berestov, na região de Donetsk, é mais ou menos perto ali de Barmouth, é um pouco mais ao norte de Barmouth. Olha lá, dá para ver o avião caindo ali. Berestov fica aqui, aqui nessa região aqui, aqui que o avião foi derrubado, né? Bom, além disso, teve também uma explosão num grupamento militar russo, o Império Elvani, que é lá na Crimeia, é perto de Sinferopol. Então, aqui na Crimeia, mais aqui ao sul, essa grande explosão aqui, dá para ver uma coluna de fumaça subindo aqui, em cima justamente de um local onde haviam agrupamentos de tropas russas, né? Da centésima vigésima sexta Brigada de Defesa de Costa, né? Costeira. Enfim, mais um ataque lá. É lógico, a gente mostra esses ataques assim, mas como eu falo para vocês, acontecem vários desses ataques, a gente não tem imagem de todos eles, né? Alguns só que acabam chegando aqui para a gente. Bom, e isso aqui perto, a Barmut, foi liberado esse vídeo aqui de uma grande quantidade de MRAPs, né? Que são aqueles veículos resistentes a minas e coisa e tal, preparando para alguma coisa, uma coluna bem grande deles ali numa estrada próxima a Barmut. Imagina-se que eles devem fazer alguma operação muito em breve ali na região. O que o pessoal está estipulando justamente é que seria talvez aquela ofensiva que o pessoal estava preparando aqui em Barmut, a gente mencionou isso alguns dias atrás, né? Que os ucranianos optaram por segurar a Barmut, por manter aberta a linha de comunicação aqui, segurar isso daqui, e principalmente porque estavam preparando uma grande ofensiva que iria cortar os russos aqui. À medida que os russos avançam, a linha de frente deles fica mais ampla, fica maior, fica mais difícil de ser defendida e daí permite que os ucranianos consigam fazer um contra-ataque talvez com muito sucesso aqui nessa região. Vamos aguardar para ver como é que caminha essa preparação. A gente não sabe se é isso, se é outra coisa. Talvez aquele vídeo ali não tenha nada a ver com nada, mas o que estão mencionando é esse tipo de possibilidade dos ucranianos fazerem essa contra-ofensiva aqui que talvez já seja a contra-ofensiva principal deles já o início dela, né? Outra coisa que é importante lembrar, o Reporting from Ukraine estava lembrando que aqui no sul, na verdade não foi só aquele ataque sobre Robotnik que houve, não, está nos últimos dias, houve uma sequência de ataques ucranianos em várias posições, ataques pequenos, mas exatamente naquela visão que a gente colocou o ataque aqui em Robotnik, né? Que foi justamente um pequeno grupamento ucraniano fazendo um avanço só para testar a defesa russa. Isso é fundamental antes de uma ofensiva de larga escala, você saber como é que o inimigo está se preparando ali. Ou seja, você tem mais uma indicação de que pode ser que essa ofensiva ucraniana esteja muito próxima, né? A gente não sabe, eu ainda acho que o mais provável é que ela ocorra lá para o final de abril, mais meados para o final de abril, mas talvez seja algo mais cedo, talvez estejam preparando justamente para pegar os russos de surpresa, né? O fato é, neste momento, o solo lá na Ucrânia ainda está muito molhado, já está começando a secar, né? A temporada da lama lá na Ucrânia é justamente iniciozinho da primavera, já está começando a secar agora porque a temperatura lá está alta, então não tem problema. Mas ainda não é o ideal, né? E lembra, quando você passa um blindado muito pesado, você acaba piorando as condições da região onde você está passando, então talvez seja arriscado fazer algo neste momento, mas os ucranianos estão preparando alguma coisa imediata, não é coisa lá para frente, não, é coisa mais imediata aqui. Pode ser alguma coisa mais focada só em bar, muito talvez. enfim, aqui o Andrew Perpétua, vamos dar uma olhada na linha de frente, ele coloca as alterações que houve na linha de frente nos últimos três dias, então essas áreas vermelhas aqui não é de ontem, mas é dos últimos três dias, o Deathmore não fez visão na linha de frente hoje, o Noel também não, só temos aqui a do Perpétua, enfim, dá para ver a tomada de Zaliznyansk, e aqui também um avanço russo nessa região, mas de tudo que tem aqui, o mais preocupante é justamente esse avanço aqui ao sul em Barmut mesmo, por quê? Porque esse avanço aqui ao sul ele coloca a pressão sobre a T-0504, o que pode piorar a situação aqui do suprimento de tropas ucranianas aqui, vocês sabem, é fundamental para a Ucrânia manter a linha de comunicação para abastecer suas tropas e até para uma eventual retirada, que também pode ser alguma coisa que eles façam, pode ser que eles optem exatamente por retirar as tropas daqui para justamente entrar com a contra ofensiva e pegando os russos no contrapé, mas esse avanço aqui ao sul é muito preocupante do ponto de vista estratégico justamente porque ameaça todas essas linhas de comunicação aqui, os outros avanços, esse avanço aqui ao norte, é ruim, é ruim, mas não é essa coisa toda, aqui também não faz muito sentido esses avanços aqui, é lógico que os ucranianos tem que conter isso daqui, mas a gente entende que o foco deles nesse momento é manter as linhas de comunicação até Barmut para manter viva as tropas que estão aqui, né? Outra coisa que ele coloca aqui é que a situação na linha de frente está cada vez mais porosa, ou seja, está cada vez menos definido onde é que é a linha de frente, né? tem tropas ucranianas e russas lutando em posições cada vez mais aleatórias ali dentro do mapa e isso faz sentido, né? Mas torna difícil a gente entender exatamente o que está acontecendo, né? Em outras palavras, fique cético de qualquer vitória ou derrota que seja anunciada nessa história aí, né? Isso é especialmente verdadeiro dentro da cidade em si. A gente falou isso, né? Aqui naquela Azon, né? Aquela metalúrgica tinha grupo russo mas depois os ucranianos retomaram, parece que os russos voltaram agora, enfim, a coisa realmente não está muito definida ali, né? O outro lugar que teve algum avanço aqui foi em Avdivika, né? Os russos, segundo ele está dizendo aqui, tomaram Krasnohorivika e estão tentando tomar Kamianca, então isso aqui houve esse avanço de fato nos últimos dias, né? É uma situação séria, mas não chega a ser crítica aqui em Avdivika enquanto a outra pinça, o outro lado da pinça não avançar, né? Avdivika, essa cidade aqui é uma cidade muito bem fortificada, uma cidade muito bem defendida pelos ucranianos, tem várias linhas de comunicação aqui ainda, então é fato que esse avanço aqui é preocupante, mas por hora não é crítico, né? Crítico seria se os russos conseguissem avançar do lado de cá também, aí isso pode tornar a situação mais crítica que em Avdivika. Para isso, segundo ele, não tem nenhuma outra grande mudança na linha de frente, né? A gente tem visto isso nos últimos dias, tem muito pouca coisa que tem acontecido, o foco realmente é Avdivika e Barmo, né? E agora em Zaporizia, os ucranianos testando as defesas ali. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a possível visita do Xi Jinping ao Putin, que deve acontecer do dia 20 de março ou dia 22 de março, ou seja, a gente está falando da semana que vem. Uma pergunta, curiosidade mesmo, né? Eu sei que o Lula está indo para a China neste momento, ele está a caminho da China. Ele vai chegar lá e o Xi Jinping não vai receber ele? Será? Porque, né? Pelo que estão dizendo é que o Xi Jinping vai para a Rússia no dia 20 ao dia 22. Ou talvez ele encontre com o Lula e depois vá para a Rússia. Não sei como é que vai ser essa lógica. Mas certamente essa visita do Lula lá na China para lamber os pés do Xi Jinping não está sendo tratada com muita importância pelos chineses. Importante mesmo é o relacionamento deles com a Rússia, evidentemente, né? Ele fala um pouco mais sobre a briga do Prigojin com o Ministério de Defesa Russo e fala alguma coisa também aqui sobre Bélaros e a Sérvia tentando evadir sanções contra a Rússia. A gente vai falar um pouco sobre isso também mais adiante, né? Bom, tem uma outra história que é complicada de entender. Um comandante ucraniano chamado Kupol, que é considerado um dos melhores comandantes ucranianos, ele deu uma entrevista para o Washington Post em que ele criticou o treinamento das tropas ucranianas. Ele disse que está faltando muito treinamento, que os soldados estão indo com muito pouco conhecimento, que as condições estão muito ruins e coisa e tal de treinamento, que o exército ucraniano deveria treinar melhor os seus soldados, né? E ele acabou sendo demovido, ou seja, o exército ucraniano optou por tirar ele do posto de comando e colocar ele como subcomandante de uma unidade, né? E tem muita gente criticando, dizendo que não, olha só, ele fez críticas e as críticas eram válidas, era importante o Ministério da Defesa considerar essas críticas e coisa e tal. A questão toda, o que eu penso aqui, é que realmente ele fugiu da linha de comando, né? Porque, no final das contas, esse tipo de crítica você deve fazer internamente. Você deve criticar, não tenha dúvida, internamente esse tipo de problema. O grande erro é jogar isso na imprensa. Por quê? Porque isso acaba tendo repercussões em termos de política, em termos de apoio internacional ao país, em termos de um monte de coisa. Então, esse tipo de crítica feito desse jeito realmente pode ser, acabar sendo prejudicial ao país, né? O cara, sem dúvida alguma, é um combatente muito valoroso. Eu tenho certeza que eles vão reabilitar ele muito em breve, mas uma punição era necessária para evitar que esse tipo de coisa se tornasse algo comum no exército ucraniano, né? Não estou dizendo que os problemas não existam. Os problemas existem. Evidentemente que existem e eu imagino isso deve estar sendo tratado dentro do Ministério da Defesa ucraniano lá. Deve estar sendo feito da melhor forma para corrigir os eventuais problemas que houve lá durante esse período, né? E dá para ver aqui o pessoal do Ukraine Frontlines, que são civis, né? que estão cobrindo a coisa, falando muito revoltados, dizendo que nós não somos a Rússia, não somos gados, não podemos ser mantidos em silêncio e coisa e tal. Pois é, mas eu acho que existe um ponto aí importante que é justamente quando a pessoa que está dentro da estrutura militar critica a própria estrutura. Isso é um ponto que é realmente complicado de você contornar. Lógico, a Ucrânia não é a Rússia, as pessoas têm liberdade de criticar, tanto que ele está criticando aqui, não vai acontecer nada com ele, as pessoas têm liberdade de criticar o próprio exército ucraniano, mas a verdade é, uma pessoa de dentro do próprio exército começar a tecer críticas, isso pode ter consequências muito ruins, e eu acho que por isso que os ucranianos tomaram essa medida, que certamente não é uma medida popular, o cara é um herói de guerra, é uma pessoa importante dentro do exército, como eu disse, eles vão reabilitar ele muito rapidamente, mas é necessário esse tipo de punição, né? Bom, isso daqui é uma mensagem de otimismo aqui de uma ponte na região lá de Mykolaiv, eu vou mostrar para vocês qual é exatamente a ponte, é nessa região aqui que foi retomada dos russos, né? Vocês lembram aqui o Ingolets, esse rio que passa por aqui, que faz várias voltinhas aqui, ele tem um monte de ponte, se não me engano, essa ponte, eu não lembro em qual dessas curvinhas é, mas é uma dessas, acho que é essa daqui, essa ponte aqui, que é para o norte, essas pontes foram todas destruídas pelos ucranianos na época da briga, aqui justamente para deixar os russos sem munição, justamente para deixar os russos sem suprimentos, foi a estratégia ucraniana para expulsar os russos dessa região, e essa ponte foi reconstruída muito rapidamente, começou no dia 30 de, eu não vou saber ler esse nome aqui, é, isso aqui é janeiro, 19 de janeiro, estava a ponte totalmente destruída, sem nada, 30 de janeiro eles começaram a obra, aqui é 4 de fevereiro, 4 de fevereiro eles já tinham colocado os pilastras, 20 de fevereiro já começaram a botar os vãos, e aqui deve ser março, eu entendo, daí eles asfaltaram, coisa e tal, então no iniciozinho de março, dia 15 de março, a ponte estava pronta e sendo usada já pelos ucranianos, bacana a reconstrução do país lá, né, bom, a Rússia está com um problema uma vez que a Turquia parou de ajudar a Rússia a contornar as sanções do ocidente, né, então a Turquia rejeitou o trânsito de bens sancionados ali pelos portos, pelo estreito de Bósforo, então a Rússia está com problemas agora e está recorrendo ao Cazaquistão para tentar conseguir importar coisas, contornar as sanções, vamos torcer para o Cazaquistão não entrar nesse negócio porque isso enfraquece as sanções e acaba ajudando a Rússia, o Cazaquistão está tentando se afastar da Rússia, então uma boa oportunidade para marcar esse tipo de mudança, né, obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99,00 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí tchau